E aí meus queridos começando mais um vídeo aqui hoje estou com Palombinho novamente estamos na saga de louco estamos indo ali em Campinas buscar o carro secreto estamos saindo aqui de São Paulo aqui mas antes de mostrar para vocês aí o vídeo aí seguir com o vídeo aqui vou pedir para você se inscrever deixar o like aí vídeo novo toda semana aqui no canal imaginou naquele naipe né travadaça bom pessoal estamos indo para Campinas estamos saindo aqui de São Paulo está dando mais ou menos aí até que eu não achei ruim não tá dando mais ou menos 50 minutos aí para chegar lá a gente vai buscar um carro lá chegando lá eu mostro para vocês que carro que é um carro bem bacaninha bonitinho que tá no hype em Paulo galera tá no hype desse carro aí é bom vou filmar aqui para vocês aqui chegando lá eu atualizo vocês bom pessoal estamos aqui já já estamos chegando lá hoje a gente está de Peugeot eu estava numa dúvida cruel de saber com qual carro a gente ia vir para cá se eu ia vir com Corsa que eu não fiz nenhuma revisão né precisava trocar a corredentada bomba d'água né qual carro era mais seguro que eu vi era o Corsa sem revisão ou com Peugeot todo revisado aí na dúvida a gente veio com Peugeot mas eu acho que o o Corsinha seria mais seguro tô zoando pessoal tô zoando essa zoeira os Peugeot zero vai me xingar aí mas bom estamos chegando aí estamos aqui na Anhanguera mais uns minutinhos vamos vamos revelar para vocês o carro secreto e aí o carro secreto aí ó bom bom então Muito obrigado Sucesso E o que você fez E Aí, olha Partiu São Paulo Bom, vamos lá pro posto abastecer Partiu São Paulo Eu já mostro melhor pra vocês o motor ali também Fala meu querido Até a próxima Nós Vamos abastecer a Vou dar uma joia Enquanto o Paulo não vai contra ali Eu vou com o meu Vamos abastecer ali Aqui Vai se tá acabando o combustível Agora vamos ver se Se chega Se dá tudo bem, né Chega lá até São Paulo Lindo ali no posto Eu vou mostrar mais Em detalhes pra vocês A caravela aqui Vai se tá acabando o combustível dela Olha lá Agora vai ficar uns mil reais aí Bom, deixa eu mostrar pra vocês aqui Abre a frente aí, Paloma Deixa eu mostrar aqui Seis cilindrões Tem ar-condicionado Uma vebre Olha, MSB Seis cilindrões Seis cilindrões Coletor 421 Aí Que ano que é, Palombo? 8, 8 É, meus amigos Tá bem legal o carrinho, hein Abastecer agora Levar pra São Paulo A gasolina Já tem ventoinha elétrica Já, ó Tá vendo? Agora vai Agora vai morrer o dinheiro aí Muito legal a caravela aí Caramba Para as pecinhas aqui Tá aberto aqui, Palombo? Só pra entrar? Nossa, pesado, né? Corta a mala grande aí, ó As pecinhas De reposição É isso Bom Abastecer Vamos pra São Paulo E seja o que Deus quiser, né? Colocou quantos? 200, Palombo? 200 pilas Vamos ver se É, então Vamos ver Contar o consumo, né? Colocou 200 Deu quantos litros? Ó Você colocou mais 50 Certo? 37 litros É Quase 40 litros Então, né? Vamos ver se chega em São Paulo, né? Rodar aí um pouquinho Se você contar o trânsito, né? Vão saber como tá o consumo do carro Bom, bora Cara, gostei, hein? Baixa aí, vamos lá Vou mostrar real Vão ver Vão ver Vão ver Atriz Notice veinte Do aqui Vão ver Es Sweat É Cara, é Me Vão ver Que Você É C A Ab Cent E Três buzinadas, acelera Gente, tá calor pra caramba Tá muito calor Muito calor Que barulho que faz o carro Olha o barulho Imagina viajando essa porra aí Tá maluco Beijão, caralho Essa molecada de hoje em dia não sabe o que é isso aí não Eu acho que é 4 marchas Chegando lá eu vou confirmar com vocês Cara, 4 marchas, mas acho que o diferencial Deve ser longo E aí dá pra viajar de boa, né? Sem ir por hora aí Mas cara, que carrinho animal, pessoal Animal mesmo Bom pessoal, chegamos Bebeu muito pra caramba Deixa eu ver quanto que... Acabou Acabou? Não, não é possível Bom pessoal, chegamos aí Carrinho aguentou viagem aí Da hora demais, velho Olha que da hora ficou Essas rodas aqui, esses pneus, cara Caramba, da hora, hein, velho O carrinho tá bem zero Pessoal, tá bem zero Tudo original Todos os vidros marcados Lá eu já tinha dado uma olhada Mas é que a gente tava indo embora O cara da cobra começou a chorar, sabia? Uhum O cara vendeu o carro, né, velho É foda, hein O carro bom desse aqui, velho Ficou bem legal, né? Caramba Gostei mesmo do espaço, velho Que da hora O amigo meu Mais pra frente eu vou filmar ele O Fábio Cremasco Que tem o Fusca 23 Ele tem uma caravela igualzinha Essa aqui, só que preta E é bem da hora, velho Caramba, gostei, hein E o que faz barulho na estrada? Imagina se ouvir Deve estar zunindo até agora, né? Tá tudo baixo Caramba, pessoal Da hora aqui Vou mostrar pra vocês aqui Deixa eu mostrar só a interna Porque eu não mostrei direito Tá aberto lá do outro lado, Paulo Deixa eu mostrar aqui, cara Carrinho Xodó, gente Aí, ó Pra vocês verem aí, ó Tô mostrando um detalhe pra vocês Caramba Ó o tetão Pretão Cara, aqui dentro tá quente, hein Tá bom Sério? Nossa Senhora Tá bem quente, pessoal Na hora que a gente chegou lá Tava um tempinho mais ou menos Começou a esquentar, né? Então a gente veio trazendo o carro Agora meio-dia Bom Painelzinho aí Carro bem da hora Tá bem inteiro mesmo Bem zero, ó Gosto mesmo dessa visão aqui, ó Porque Olha como o carro é comprido Por dentro E os banquinhos, ó Sensacional Abriu o motor aqui, Paulo Vamos dar uma última revisada aqui Caramba, tudo elétrico Retrovisor elétrico Então o carro tem ar-condicionado Retrovisor elétrico É... Vidro elétrico Trava Caramba A direção Opa, calma aí Esse aqui é da Wide Ele tá sem Wide, né? Tá com a Wide Você viu que tava meio gordo ou não? Você conseguiu ver a mistura ou não? Eu vi em 82 O caminho tem Nossa Aí, ó É isso aí, pessoal É um seis em dois E depois vira um final, né, Paulo? Acho que é um abafador só, né? São dois São dois até o final? Ah, entendi Trabalho Aí, ó Uma vebrezinha Carro rodando na gasolina Como a gente mostrou lá no... Na hora que a gente abasteceu o posto E é isso Carrinho pra dar um rolê Mas é bom, meu Que tem ar em direção Hã? Viajou sem vazamento Quebrou e perfumou É, tá ótimo Antiguinho tem dessas aí Bom, pessoal É isso aí Espero que vocês tenham gostado aí do carro secreto Vou pedir pra você se inscrever Toda semana no vídeo novo E é isso foi o rolê de buscar o carro novo aqui Bom Tchau, Palombinho É nóis Tchau, pessoal Valeu Até a próxima Valeu Obrigado Vira, vira, vira É isso mesmo Vai, vai Travou? Ih, roscou Ei, caralho Roscou? Caramba, Palomba Será que tá ficando aqui mesmo? Vira, 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 vira